Fala Família Suave, estamos aqui com mais um game de Marvel Super War e agora quero trazer para vocês o gameplay de Wenwu, o mandarim, o pai do Shang-Chi. Eu vou usar ele aqui no mídia, tá? Tô no time vermelho porque eu gravei essa partida depois de jogar ela no modo Expectate. Gravei no modo Expectate, eu tava jogando, porque o jogo tá travando um pouquinho quando eu gravo e jogo ao mesmo tempo. Então eu gravei depois, ó, mas eu vou enfrentar aqui no mid uma Lune Snow. E aí é aquilo que eu expliquei para vocês no guia de habilidades, é bater e correr, né? Ele ataca a distância como se fosse um mago, mas ele escala com AD. Então você não faz item AP nele, item de mago, item de energia, você faz item de dano. E para quem ainda não assistiu, assiste lá o guia de habilidades de Wenwu. E agora nesse gameplay eu vou ensinar um pouco mais como jogar com ele, na prática aqui, contra players humanos. Ó, o Chester Amorim aqui é a Lune Snow. Ele joga muito bem. E você vê, ó, que eu bato, a hora que eu acerto ele já estaca passivo, eu ganho velocidade de movimento e eu já saio fora. Para eu tomar o mínimo de dano possível. Tô um pouco machucado aqui, mas ele tá também. Tá sentindo a pressão. Ó, peguei a cura da torre, tem ali uma feiticeira escarlate, eu acho que esse pique dela foi meio troll. Vai arrebentar com eles isso aí, hein? Se bem que tão dando pressão em mim aqui. Tá suave, ó. O bot limpou lá a lane, tá bastante adiantado, então eles vão subir para dar um poderoso ganho. Aqui é 3 contra 2, temos uma vantagem, Buckster. O Barnes chegou, ele joga muito, ele tá de jungle. E aí aqui já virou um 3 contra 3. O Dogra chegou um pouquinho atrasado com o seu Thanos. Buck, que tá jogando de Emmafru, o Xeninha, vai ganhar skin nova aí. Lembrando que amanhã vai ter a live dos 600 inscritos. Joga aí com a gente, vai ser tipo, convidei o time do Júvas, né? E aí ele vai emprestar alguns jogadores pra mim, a gente vai fazer dois times aí. Um amistoso transmitido, MD3. Eu e o Dennis, mais três do Júvas, contra o Júvas e outros quatro. Uma partidinha legal, maneira, balanceada. Vamos equilibrar os times aí. Vai ser muito bom. Tá aqui, olha lá, bela jogada aqui do Pab. Conseguiu aí sair vivo. O Aix tinha usado a ult da magia, né? E já tinha levado um rapidamente ali pro Limbo e matou. Enquanto isso, tá eu aqui na minha briga eterna contra o Chester Amorim. Você vê que eu tenho que ficar bem recuado, cara, pra não ser explodido. A jogabilidade dele é muito divertida. Eu gostei. E ó, será que a gente pega aqui? Pô, tinha dois na moita, cara. Me complicou ali. Consegui sair. Até que com bastante vida. Estamos aí, ó. Conseguimos aí fazer aí um abate. Dois abates, né? 2 barra zero. Ali eu gastei tudo. E aí vocês viram que um tentou sair. Eu virei a ult. E a ult, ele vira pra caramba, cara. Aí até desfoca. Mas tá bom. Saiu de bom tamanho aí. Dois abates. Fechei primeiro item. Fechei bota de redução de cooldown. Peguei uma assistência. Ó, já tô nível 8. Já vamos aqui castigar a torre, ó. Tiraram ruim nessa. Por pouco eu não levo a torre, mas eu tenho que ficar recuado porque essa ult da Lugosnow tira muito dano, hein? Toca a ult. Como a maioria dos jogadores vão pra trás em linha reta, se alguém chegar a queimar roupa sua e você lutar, dificilmente os caras saem. Você vê que dificilmente os caras correm pro lado. Geralmente eles correm pra trás, ó. Os caras colaram corpo a corpo ali. Eu usei tudo. Ó, coisei a passiva, ó. Vi duas chicotadas de anel nos caras ali e consegui levar a feiticeira Escarlate. Morri, mas matei. Igual o pai falava na escola, se você apanhar, você bate também. Deixa barato, não. Apanhei ali, mas bati. 3 barra 1 barra 1. E aí meu time já se posiciona aqui pra pegar a pantera. Outra não, ele ignorou a pantera. Que loucura. Vai dar mais uma joia do infinito pra ele, velho. Se ele não tiver, pelo menos, na assistência ali, eu acho que a joia não vai pra ele. Aqui. Gastei a ult ali meio no susto pra tentar repelir o Visão. Levamos a torre do mid inimigo. A nossa torre do mid não foi nem tocada. Fiz um ótimo trabalho até agora. Meu time fez uma bela proteção aqui. O Dormando jogou a ult em mim pra me recuperar a vida, pra me proteger de qualquer perigo. Estamos aqui protegendo agora a torre do top. Nenhuma torre do nosso time caiu. e com esse Galactus que foi lançado aí, a gente já conseguiu repelir ali três torres do inimigo. Inimigo é uma palavra forte, né? Do time adversário. Olha lá, ó. Já estamos aqui botando pressão no top. Eu vou fazer um ajuste aqui de posição. Gastei a minha ult ali. Ali eu não tinha muito bem a visão da onde estava a Ema. Acabei gastando errado a ult. Cada acerto dos 14 anéis dos 14 hits da ult conta com uma habilidade acertada porque eu consigo usar muito a passiva depois. Eu uso praticamente duas vezes seguidas. A ult novamente? Que beleza, né? Eu uso a ult e já consigo ali ativar a passiva dele. Rapaz, o cara tomou o Silvia sem nenhum visão. Quase foi, hein? Só que eu também tô vendo um controle de grupo ali que eu fiquei vendido na mão de três. Ó, a magia. Magia que tem a skin da Fenix 5, né? Trouxe aí o gameplay que o Ultra fez. Bem bacana. E aqui azedou pra nós, hein? Pegaram o nosso ADC aqui, ó. Dormano não conseguiu fazer nada. Não deu, né? Isso aqui é uma vantagem numérica. Eu já cheguei ali o Thun. Não peguei ninguém. Mas agora chegou o time todo aí, fica mais fácil. Chegou um Thunão e já impõe respeito, ó. Thunão faz um grande Double Kill ali. Ele está amazing. Ih, rapaz. Ali pro Chester escapar ali vai precisar sambar, hein? Vai ter que rebolar. Tá bom, estamos jogando bem, cara. Agora o time inimigo já começa a ficar tiltado depois dessa. Já começa a falhar em posicionamento, quer digitar no chat enquanto está no campo de batalha. Aí vai só ladeira abaixo. uma joia do infinito com o Surtura ali, hein? E o Carnificina chega mês que vem ou não chega? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. se prepararam aqui pra fazer o Surtura, ó. E o EU não tem segredo, cara. É se você manter um bom posicionamento, procurar bater e sair, que já era. Rapaz, aqui eu errei tudo a ult, vocês viram, né? Se tenta mexer a ult pro lado, não dá. Igual eu falei no fim de habilidade, você tem que escolher um lado e deixar. Acertou, acertou, errou, errou. Senão fica pior ainda. Roubaram o Surtura, cara. Que loucura que é essa, cara. A nossa magia pôs ali a feiticeira no limbo e aí não deu pra ela, não. Mas aí, quando ela voltou, foi cobrada com Jusus pelo Buck e pelo Visão. Visão aí que é o Petal ó, eu já chego lutando que nem um louco. Cara, eu errei o ult nesse jogo, hein? Minha mãe, acertei só a primeira ali que eu fiz o Double Kill, a segunda que eu peguei a terceira Kill e o resto foi só varada na água. Tem esse Surtur chato aqui, cara. Precisava fazer... Acho que eu consigo levar. O Dogra veio fazer um auxílio aqui. Consegui repelir o Surtur, mas saí com a vida meiada, então vamos recuperar. agora eu tenho que defender essa base aqui que abriu esse inibidor, cara. A gente tem esse problema aqui pra resolver de cuidar sempre do meio. Vou mudar aqui a fazer o vermelho. Nossa, acabou vindo pra mim o vermelho, que trajeiro. O cara deve ficar pedra-lírio. Ah, socorro, alguém tira esse pavo daqui. Boa! Tô no pau da viola, vou ter que voltar. deitei pro cabelo. Agora a gente precisa parar de dar as kills e fazer um ataque poderoso. Bora, time de guerreiros! Não deixa eles dar uma virada, não, mano. Tô na posição boa aqui, ó. Vai dar ruim pros caras, os caras é bom de perna, mano. Errei tudo a ult aqui de novo. Minha mãe. É difícil, cara, acertar o ult in-game. Segredo é não mexer, eu emocionei demais. pra cima deles. Pra cima deles! e eles já quebraram e eles já quebraram muitas torres. Agora é uma TF, esse TF pode ser decidido tudo. Chester corre desesperado, mas não teve como. Ele foi abatido e agora eu vou fazer o splitão, aquilo que a gente gosta. Vou carregar tudo aqui pela top lane. Credo e Cruz, Ave Maria, e Silbuk, Stan, Bardis. Dois sem mapa, desalunos no. E aqui não tem como, já carregamos inibidor, tô com atirador, atirador leva torre rápido e é GG! Muito obrigado pela audiência, pela paciência, entra amanhã na Live do 600 e tchau!